Nersi Santin deveria estar sentado nesta cadeira. A chapa com o vice, Cleomar Finger, recebeu 61,89% dos votos válidos. Só que a Justiça Eleitoral impediu a posse dos candidatos. A decisão foi baseada em pedidos feitos por duas coligações adversárias, sob alegação de que Santin estaria inelegível em razão de uma condenação de crime de resistência qualificada em 2010 e por ter as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, quando foi prefeito entre 2004 e 2007. Por isso, quem assumiu nesta segunda-feira a Prefeitura de Abelardo Luz foi o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Sernajoto. Ao tomar posse, ele disse que vai pedir uma auditoria para saber as reais condições financeiras da administração. Ele comenta que, em tese, são mais de 3 milhões em dívidas. O salário de dezembro não foi pago, então nós teremos que pagar. Os funcionários que trabalhavam aqui em cargos comissionados, que eram contratados cargos de confiança, não foram exonerados pelo prefeito. Isso vai ter que ser feito pela atual gestão. Apesar de não tomar posse como vice-prefeito de Abelardo Luz, Cleomar Finger já participa das primeiras ações da administração. Isso porque o prefeito interino é do mesmo partido dele, Inerci, no caso PMDB. Hoje pela manhã, o vice participou da primeira reunião com os servidores e garantiu que o plano de governo vai ser colocado em prática. O Lucas participou da elaboração do plano de governo, juntamente com todos os vereadores eleitos, juntamente com todos os vereadores suplentes. Então, claro que facilita. É do mesmo partido, é da coligação. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai poder colocar em prática alguns dos nossos compromissos de campanha para fazer realmente o que Santinho e Cleomar queriam fazer. A assessoria jurídica de Santinho e Cleomar entrou com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do TSE e colocar no cargo os candidatos eleitos. Nós entramos com duas medidas. Uma delas é eliminar com efeito suspensivo da decisão desfavorável ao candidato Inerci Santinho e Cleomar Finger, a chapa, que teve no TSE. Para quê? Para que ele possa tomar posse. Até que se discuta outra medida que nós tomamos, que é um recurso extraordinário, junto ao STF. E aí, para discutir o mérito. O mérito é o quê? Aplica a lei nova ou aplica a lei antiga no caso do crime de resistência qualificada, a condenação do Inerci, a situação de ineligibilidade se já terminou ou permanece. Caso a justiça não dê ganho de causa para Inerci Santinho, uma nova eleição pode ocorrer em Abelardo Luz nos próximos dias. Se Inerci for realmente considerado inelegível, o vice dele, Cleomar Finger, pode concorrer ao cargo de prefeito do município. Isso porque não há nenhum processo contra ele na justiça.